Estou a ver círculo. Ou batata. Ou hambúrguer. Ou frigideira. Já sei, é caracol. Já sei, é batata. Estou a ver trampolim. Já sei, é dedo. Estou a ver trampolim. Ou quadrado. Estou a ver relva. Já sei, é banco. Estou a ver arranha-céus. Ou quadrado. Ou moldura. Estou a ver grande muralha da China. Ou castelo. Estou a ver comboio. Não faço ideia do que está a desenhar. Não consegui adivinhar. Já sei, é quadrado. Estou a vergonha. Estou a vergonha. Obrigado.